A polícia militar recuperou na noite desta quinta-feira no residencial Jardim dos Lagos, bairro Cidade Alta, uma motocicleta brosque foi roubada de um sitiante no último dia 21, na linha 192 Norte, sob ameaças de arma de fogo. O veículo estava em poder de dois suspeitos. Ao perceber a viatura, o condutor empreendeu fuga em alta velocidade por várias ruas da cidade, pondo em risco a vida de muitos transeuntes. Em seguida, abandonou a motocicleta e empreendeu fuga por uma área de pastagem. Ninguém foi preso, porém a polícia já tem a identidade de todos os possíveis suspeitos do roubo. A motocicleta foi entregue na delegacia de polícia civil. O veículo é de cor verde, porém foi pintado de preto.